Olhe-se em Deus Retome a sua vida em Deus nesse silêncio Perceba o quanto da sua vida tem sido semelhante a vida dessa imorroíça Que na manhã de hoje teve-se encontro pessoal com Jesus Coloque-se no lugar dessa imorroíça Imagine-se num lugar meio deserto E você sozinho, sozinha Imagina a última vez que você ficou sozinho Recorda-se daquela solidão principalmente triste Você além de sozinho estava amargurado, angustiado Preocupado Seu coração apertado Porque você tinha perdido um ente querido Porque aquela pessoa que se amava foi embora Porque alguém cometeu um pecado, um crime, um erro Tomou uma decisão muito negativa na sua família Sua filha abandonou o marido Seu filho abandonou a esposa Você estava sozinho Não sabia o que fazer Era de madrugada O seu filho não tinha chego ainda E você sabia muito bem que ele estava na droga Que ela estava na prostituição Você sozinha e o seu marido estavam na rua E você sabia que o lugar que ele frequentava Era o lugar de pecado Sabia que ele ia chegar bêbado Como tantas vezes chegou bêbado Brigando Talvez você se encontre naquele dia desempregado Envergonhado Mais uma vez você foi mandado embora Porque será que sua vida nada dá certo Porque será que tantos problemas na sua vida Talvez você se encontre também fisicamente abatido Feita essa coitada Talvez você tenha uma enfermidade no sangue Pode ser até em consequência de um pecado seu De uma irresponsabilidade Você se contaminou com essa doença Com esse vírus Com esse protozoário Talvez seja uma doença nos seus ossos Na sua coluna Talvez seja uma doença Que faça você ficar muito semelhante A hemorroíça e a Lázaro Fedido Você se sente mal Parece que ninguém quer chegar perto de você Você se sente abandonado Porque há muito tempo que você não recebe um abraço E há muito tempo que não dá um abraço Pense naquela pessoa Que já faz alguns dias Ou alguns meses Que você não dá um abraço Porque essa pessoa mora longe Ou porque essa pessoa morreu Ou porque essa pessoa está com raiva de você E assim você vai sentir um pouquinho Do que sentiu a hemorroíça Pense na situação de abandono Igualzinha ela vivia Doze anos de abandono Sem marido Sem filhos Sem pais Sem amigos Pense naquelas horas que você está Completamente sozinho Abandonada Seu coração angustiado Muitas vezes nessas horas Você recorreu Aos vícios Aos pecados Da bebida Do sexo Do fumo Muitas vezes nessas horas Você foi diante da televisão De madrugada Ligou a televisão E acabou se contaminando ainda mais Aquele filme Aquele programa Estragado De violência De pornografia E hoje No último dia desse ano Você está cansado Decepcionado Triste Sem forças Eu digo a você Meu irmão Minha irmã Que bom Que bom Se tudo isso Que eu falei For verdade Na sua vida Que bom Desde que Você hoje Pegue sua vida Inteira Na mão Põe sua vida Na palma Da sua mão Olhe pra sua vida Olhe pra sua solidão Olhe pros seus estragos E tome a decisão Se eu tocar Nem que seja Na ola do seu mundo Eu serei curado Senhor Jesus Eu suplico o Espírito Santo Agindo em mim Para que eu possa ter Esse encontro pessoal contigo Agora pela sua palavra E hoje a tarde Senhor Quando o Senhor Entrar nesse rincão Com a sua real presença No seu corpo Sangue Alma e divindade Que é a Eucaristia Eu quero vê-lo Eu quero tocá-lo E eu digo a você Meu irmão Minha irmã E digo isso Como sacerdote Da igreja E digo isso Como uma profecia Mais ansioso Do que você É o Senhor Que está Desejando profundamente Ver você E ter um encontro pessoal Com você Diga pra Jesus Diga agora com as suas palavras O que você espera Desse encontro Que vai acontecer No dia de hoje Senhor Jesus Eu quero Eu preciso Senhor Senhor Muitas e muitas vezes Eu sou feito Hemorroíça Eu sou feito Lázaro Muitas e muitas vezes Senhor Eu me contentei Com alguns esbarrões Mas eu não posso Entrar nesse ano novo Senhor Com os velhos pecados O Senhor sabe Que eu tomei a decisão De não cometer mais Esses pecados No ano novo O Senhor sabe Jesus Que o meu grande desejo A minha aspiração É começar o ano De 2005 De um jeito novo Com a mentalidade nova Com o coração Renovado e restaurado Mas o Senhor sabe Também Senhor Que sozinho Eu sou um fracasso Por isso eu quero Por isso eu preciso Tocá-lo E suplico Toca-me Senhor Com a sua Infinita Misericórdia 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 Amém. Amém.